O comentário do texto 2 sobre o texto 1 evoca a mobilização da língua oral, que em determinados contextos... Aí tá assim, que eu sabia qual, né? Em que determinados contextos, né? Texto 1 Terezinha e Jesus, de uma queda foi ao chão. Acudiu três cavaleiros, todos os três chapéu na mão. O primeiro foi seu pai, segundo seu irmão. O terceiro foi aquele a quem Tereza deu a mão. Texto 2 Outra interpretação é feita a partir das condições sociais daquele tempo, para a ama e a criança, para quem cantava a cantiga. A música falava do casamento como um destino natural na vida da mulher, na sociedade brasileira do século XIX. Marcado pelo patriarcalismo, a música prepara a moça para o seu destino não apenas inexorável, mas desejável. O casamento estabelecendo uma hierarquia de obediência, pai, irmão, mais velho, marido, de acordo com a época e as circunstâncias de sua vida. O comentário do texto 2 sobre o texto 1 evoca a mobilização da língua oral que, em determinados contextos, A. Asegura a existência de pensamentos contrários à ordem vigente. Não, não é contrários à ordem vigente lá, né? B. Mantenha a heterogeneidade das formas de relações sociais. Não, também não. C. Conserva a influência religiosa sobre certas culturas. Assim, fala de casamento, mas não é necessariamente sobre influências religiosas, e sim de uma cultura, né? Sobre a época, né? O século XIX, né? Então, não é bem só da religião. D. Preserva a diversidade cultural e comportamental. Essa daí, comportamental, não, mas sim cultural, né? Que a letra é, reforça comportamentos e padrões culturais, né? A cultura daquela época lá era o casamento. Aí tinha o marido, né? O pai apresentava o marido pra filha, né? Tem até novela que é assim. Então, eram as épocas, né? Reforça comportamentos e padrões culturais, né? Daquela época lá. Ficamos com a letra é.